Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Inter Black, exatamente isso. Alguns clientes estão recebendo e-mail informando que vai ser feito o downgrade no seu cartão. Por que isso, Leandro? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro. Boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito. 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity, com limite flexível. Está aqui, Leandro? Olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. Gente, estou recebendo e-mails, mensagens embaixo do vídeo que o Banco Inter começou a enviar para alguns clientes, informações via e-mail, que poderão perder o seu cartão Black. Perder os benefícios deste cartão. Antes de eu comentar e mostrar a imagem que os clientes estão recebendo, vamos conhecer um pouquinho sobre este cartão que o Banco Inter tem e quais são os benefícios e o que você pode perder realmente, se isso acontecer. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais deste cartão com o Banco Inter. Esse cartão te dá acesso ilimitado para as salas VIPs do programa Lounge Key, onde você entra na sala, não paga nada, acesso ilimitado para o portador titular deste cartão. E mais quatro cartões adicionais, também com as mesmas regalias, ou seja, os quatro cartões adicionais. E o titular, acesso ilimitado à sala VIP Lounge Key, titular e quatro adicionais. Convidados têm que pagar para entrar. Este cartão também te dá 1% de cashback no programa de pontos, no programa de cashback do Banco Inter. Então, cadastrou o cartão débito automático, seguiu as regras do programa, você ganha 1% em todas as suas compras com este cartão de crédito. Ele é um cartão múltiplo, débito e crédito, junto ao Banco Inter, que é um banco digital. Para adquirir este cartão Black, você precisa investir no banco R$ 250 mil para poder receber este cartão, que não tem anuidade nunca. É um cartão com zero anuidade. Você não paga nada para ter este cartão também e todos esses benefícios recheados que eu acabei de falar para você. A outra opção de ter ele, que é o meu caso, este cartão eu adquiri junto à semana do Banco Inter, que é a semana Inter Week, eu tinha a versão Platinum e na semana Inter Week eu consegui completar todo o ciclo de investimentos e consegui fazer o upgrade para o meu cartão Mastercard Black do Inter, tá? Por isso que eu tenho este cartão sem anuidade e também um cartão recheado de benefícios junto ao Banco Inter. Semana Week acontece geralmente uma vez por ano, aconteceu o ano passado, e o nosso canal também foi um divisor junto à divulgação para o Banco Inter, onde centenas de membros do canal, ou podemos dizer milhares de membros inscritos do canal, conseguiram chegar a essa marca de upgrade ao cartão Black. Foram mais de 90 mil investidores na semana do Banco Inter Week, tá certo? E este ano teremos uma nova rodada com o Banco Inter para a semana Inter Week. Leandro, quanto foi que você investiu então para poder ter esse cartão? R$3.690 para poder receber esse cartão dentro da rodada de investimento dentro do ciclo, onde eu atingi 20 pontos para poder ganhar então esse cartão, tá certo? Agora vamos saber por que está acontecendo o downgrade deste cartão Black para alguns clientes. Inter Black, olá, vai aparecer o seu nome logo abaixo. Primeiramente, gostaríamos muito que você siga sendo um cliente Black e continue aproveitando cada vez mais dos nossos serviços exclusivos. Entretanto, informamos que em breve você deixará de ter os benefícios deste segmento, isso por não estar dentro do critério de segmentação. Para seguir com o seu relacionamento Black, não deixe de conversar com o seu gerente para entender quais são os próximos passos. É isso que o pessoal está recebendo junto ao comunicado deste cartão. Por quê? A maioria dessas pessoas fizeram investimentos no valor de R$250 mil, independente em qual fundo que foi, tá certo? Fez investimento de R$250 mil. Ocorre que essas pessoas que fizeram investimento começaram a investir e tirar, né? Então, coloquei R$250 mil, tirei R$100 mil, ficou R$150 mil. Depois eu vou lá, tiro mais R$50 mil e deixo R$100 mil. Tiro R$100 mil e fica R$0 mil. Ou seja, o banco deu um limite, o banco colocou crédito, o banco confiou nesse cliente para dar um cartão deste segmento, o cara vai e tira o investimento. Ou seja, saiu fora das regras. E outra coisa, você se transformou em um cliente Black, ou seja, um cliente de alta renda do Banco Inter. Poucos bancos digitais têm o segmento alta renda. O Banco Inter tem o segmento varejo, que é o laranjinha, que é o cartão Gold. O segmento média renda, que é o cliente One, o cliente Platinum. E o cliente Black, que é o cliente de alta renda do banco. Onde no próprio aplicativo aparece o contato do gerente, o WhatsApp e e-mail do gerente aí, junto ao cliente Banco Inter Black. E aí, o Banco Inter começou a fazer essa movimentação, na qual o cliente que não quer ter investimentos ou serviços com o banco, ele está dando um downgrade para outra carteira. Então, pode acontecer que o cliente tenha o downgrade para o Platinum, como pode também dar o downgrade para o cliente, que é para o Gold. Ou seja, se você tirou todo o limite, não tem vínculo mais com o banco, você não tem nem 100 mil, não tem mais 50 mil, tem lá 10 mil reais. O banco pode dar um downgrade para o Gold. Você manteve 50 mil, 100 mil reais, o banco pode manter você no segmento One, que é o cliente Platinum, tá? Voltou a investir 250 mil reais, se mantém no segmento. Mas, Leandro, e você que não fez investimentos de 250 mil reais? Mas, eu, como os demais, participamos de um outro processo, é um outro processo, que é a semana Inter Week. O banco já estava preparado para esse tipo de cliente. Ou seja, eu sou o cliente Black, sou o cliente Inter Week, mas eu não tenho no meu aplicativo o contato do meu gerente Black, porque eu não sou um segmento, teoricamente, de alta renda, com gestão de um gerente, porque eu não tenho esse investimento. Mas, eu sou um cliente Inter Week, que fez a rodada, participei, para ter o cartão. Então, é um outro produto, é um outro serviço, tá? Agora, você que investiu 250 mil reais, tirou, pegou todo o dinheiro, zerou a conta, e tem o cartão com limite alto, tem o cartão Black ilimitado, de graça e anuidade, o que o banco ganharia com isso? De ter um cliente como esse? Nada. Por que eu vou dar um cartão Black com o cliente, ilimitado, ilimitado, sem anuidade, ganhando cashback, sem ter vínculo com o banco? Qual é o banco que faz isso? Me conta um. O Banco Inter está tomando umas medidas, que é referente para poder segurar o cliente Black dentro do seu portfólio de produtos. E olha bem, o banco tem Home Broker, você pode fazer todo tipo de investimentos com o cara. O banco te deu um cartão supremo, um cartão bom, um cartão que te dá acesso grátis. O banco fazendo essa movimentação, em dar um non-grade no cliente, ele está dentro do conceito de um banco de alta renda que quer manter o cliente segmentado dentro da sua conta. Isso que o Banco Inter está fazendo, outros bancos fazem também. O Bradesco faz isso, o Santander faz isso. Vai lá no Santander, tira o pacote serviços do Select e joga para a essencial para você ver o que acontece. Você vira cliente Van Gogh. E se você não se cuidar, você vai virar um cliente varejo, né? E aí você vai perder os benefícios de ser cliente Select. O mesmo acontece com o Banco Inter. Então essa movimentação que está acontecendo é devido a essa quantidade de pessoas colocando dinheiro e tirando dinheiro. Mas eu posso dizer para você uma coisa mais assertiva. Muitas dessas pessoas que estão recebendo notificação foram pessoas que estão fazendo o ping-pong ou o carrossel. São pessoas que emprestam dinheiro para um, empresta para o outro, pede o cartão, volta o dinheiro para cá, tira, coloca para cá. E uma coisa que eu deixo de dica para vocês é não fazerem movimento, movimentação suspeita para poder ganhar o cartão. Por quê? Se você empresta dinheiro para um colega, coloca 250 mil reais na conta dele, ele vai lá e pega o Black. Aí tira e joga para outro colega. Aí tira e vem para você de volta. Aí você vai e empresta de novo. Isso aí é prática e legal. E o banco pode também fazer o cancelamento da conta, dados de interesse comercial, como perder o cartão. Então é uma dica que eu dou para vocês. Não façam isso. E se você sentir que o banco deu um downgrade de forma injusta, que você tem o dinheiro aí e tal, você pode chamar o banco íntimo para conversar. Chama o seu gerente, fala com ele, que eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção para você para manter o cartão nas condições aí do Black. Tá bom? Espero então ter esclarecido para vocês referente à situação aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros. Iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card de Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.